do brasileiro, e ela já participou de duas Olimpíadas e agora está indo para a terceira, é isso? Vai compartilhar um pouco a experiência dela aqui com a gente, falando sobre saúde mental no esporte, depois a gente vai contar com os comentários do Gustavo Bonini, professor aqui do departamento da psiquiatria forense. Então, obrigado, Carla. Para passar os slides? Isso. Ah, deixa eu voltar. Vou voltar aqui. Tá. Gente, bom dia para todo mundo. Para mim é uma novidade falar para médica psiquiatra, geralmente falo para o atleta, ou treinador, ou ortopedista. Então, a minha apresentação tem essa cara aí, vou tentar trazer algumas coisas para vocês que eu acho que é mais específica da nossa área, tá? Eu sou psicóloga, sou formada pela PUC, fiz especialização aqui no HC, do cuidado interdisciplinar da dor, também fiz o aprimoramento aqui no AMBAN, na TCC, também me especializando em psicologia comportamental, no Instituto Parandigma. Estou fazendo o curso de criança e adolescente aqui do IPQ, com o Mauro Vitor, porque também atendo muita criança e muito atleta adolescente, e venho trabalhando há 22 anos para o esporte. Vim do esporte, vim da natação, fiz 25 anos de triatlon na minha vida, fiz dois Ironmans, e desde que eu comecei a estudar psicologia, eu sabia que eu queria trabalhar com esporte e com saúde, né, prevenção aí de questões de saúde mental. Então, desde então, fui me especializando na área, me especializei em psicologia do esporte também, e comecei a trabalhar desde então. Trabalhei no Instituto Vita, com vários médicos, ortopedistas, né, são os médicos que a gente tem mais acesso, e os médicos do esporte. Trabalhei na Clínica Move, com a doutora Fernanda Lima, também aqui do HC. Trabalhei na Care Club, com o doutor Gustavo, né, o famoso doc, médico do Palmeiras, também foi médico da natação, que me colocou em vários ambientes esportivos também. Então, o meu trabalho é muito junto com treinadores. o trabalho da psicologia no esporte é um trabalho muito em equipe. Então, eu trabalho sempre com treinador e com toda a equipe interdisciplinar, inclusive os médicos, eu aprendo muito com os médicos, minha sócia é a doutora Tatiana Parmigiano, ginecologista do esporte, a gente troca bastante, e a gente tem dentro do COBE uma área de preparação mental, onde a gente tem 14 psicólogos, a gente também tem um psiquiatra do esporte, o doutor Hélio Fadel, que me ajuda demais, vou poder contar aqui alguns casos que eu encaminho para ele, e como que a gente trabalha juntos, tá? Bom, vou me organizar para conseguir falar em 40 minutos. O grande objetivo, quando a gente trabalha no esporte de alto rendimento, e aí eu vou contar para vocês aqui sobre o esporte de alto rendimento, é a medalha, o troféu resultado. A gente não está trabalhando com inserção, com inclusão, com desenvolvimento, né? Essa é uma outra área que tem outro cuidado. No esporte de alto rendimento, a gente trabalha para alcançar resultado. É um ambiente exclusivo, não é um ambiente inclusivo, só chega lá quem passa por um funil muito estreito. Quem é diferenciado do ponto de vista genético, quem é diferenciado do ponto de vista de talento, quem tem força mental, e aí, óbvio, a gente ajuda essa pessoa a ganhar e desenvolver, mas algumas pessoas são fora de série e são essas pessoas que ganham a medalha olímpica. O que a gente começou a se perguntar é se precisa ser a qualquer custo ganhar a medalha. E não foi só a Simone Biles que fez a gente pensar, o Felps já falou sobre isso com a gente antes, entre outros atletas, que começaram a falar sobre as suas questões de saúde mental. Então, será que eu preciso ganhar a medalha a qualquer custo, a qualquer preço, me machucando fisicamente e me quebrando do ponto de vista de saúde mental? E esse tema veio à tona principalmente depois dos Jogos Olímpicos. Eu dei minha entrevista para a Folha falando sobre isso, a gente foi case de sucesso no USA Today, falando sobre o nosso acompanhamento dos atletas antes, durante e depois dos Jogos. falando sobre a gente ter três salas de preparação mental em Tóquio, na nossa base, com uma cara que fosse acolhedora para a gente fazer visualização, meditação e todas as atividades da preparação mental. E a gente começou a falar mais sobre esse assunto. Eu vou contar para vocês o COI, muito interessado em falar mais sobre saúde mental e vendo que a gente tinha muitos casos, cada vez mais casos de saúde mental, se preocupou em desenvolver um curso de saúde mental de atletas de elite. Pelo COBE e pela Bolsa de Solidariedade Olímpica eu fiz esse curso, um curso de dois anos online, e nesse curso a gente pôde aprender o que tem de mais novo sobre as questões da saúde mental no esporte. Eu vou contar um pouquinho para vocês. Bom, vou trazer um pouco de alguns paradigmas que a gente quebrou no esporte. Eu não sei o quanto de vocês estão familiarizados com o ambiente do alto rendimento. Mas era aquela história de no pain no gain a qualquer custo e vamos aí, vamos atrás desse resultado, não importa o que eu precise fazer. Só que a gente tem quebrado alguns paradigmas importantes no esporte. Esse aí, para quem conhece é o Bruno Fratos, medalhista de bronze, 50 metros livre. Eu trabalho com o Bruno desde pós-Olimpíadas do Rio. Ele era um dos cotados para ganhar medalha. Ele não ganhou, ele, na verdade, nadou super mal e depois dos jogos, aqui eu posso dizer para vocês que eu sei que é um lugar protegido, ele teve ideação suicida, ele não ficou legal, ele procurou o Gustavo Maglioca e falou, Doc, eu não estou bem. E o Doc falou, então, até aqui eu pude te ajudar, agora você vai procurar a Carla. E aí a gente fez todo um trabalho, uma avaliação do que estava acontecendo para ele voltar para os Jogos de Tóquio e ganhar a medalha dele de bronze. O Bruno é um atleta que fala bastante sobre isso, que defende bastante a questão de saúde mental e dos atletas buscarem o apoio que for necessário. E aí, o que a gente começou a entender que saúde física e emocional é pré-requisito para alta performance. E pré-requisito para manter a alta performance do atleta. Em países super desenvolvidos, China, Estados Unidos, eles têm vários atletas para uma única modalidade. e esse atleta pode quebrar porque tem sempre um outro ali. Então, a gente vê alguns atletas tendo um único resultado olímpico e nunca mais voltando para os Jogos Olímpicos. O que vai acontecer com esse atleta? A gente não quer isso, a gente quer olhar para o atleta como pessoa. E por isso agora, esse cuidado com a saúde física e emocional para a gente cuidar desse atleta por longo prazo. Esses dados não são novidades para vocês. Então, a gente é um país ansioso, a gente é um país deprimido. Não é todo mundo que sabe disso, mas os atletas sentem e vivem as mesmas coisas. Alguém do nosso lado pode estar passando por alguma situação dessa. E não são só os atletas, a comissão técnica também. Então, o que a gente chama de recuperação emocional, a gente tem batido na tecla, que é tão importante quanto o treinamento do atleta. antigamente, quem é do esporte sabe que as pessoas falavam olha, atleta só tem que comer, dormir, treinar, comer, dormir, treinar, comer, dormir, treinar. Esse atleta que só come, dorme e treina entra em burnout. Não aguenta. O atleta tem que comer, dormir, se divertir um pouquinho, treinar. Comer, dormir, estudar um pouco, treinar. O atleta tem que ter outras coisas na vida dele porque se ele tem só a identidade de atleta, quando ele se aposenta, ele deprime ou ele vai ter abuso de substância. Então, a gente está ensinando que além do treino, é importante que ele tenha a recuperação física. Isso é bem, bem tranquilo para os atletas entenderem. E eles sabem o que eles fazem para se recuperar fisicamente. Dormir, massagem, bota de compressão, suplementação alimentar. O que a gente tem batido na tecla é que não adianta esse atleta recuperar fisicamente se mentalmente ele estiver ansioso, estressado. ele não vai dormir bem. Ele não vai se recuperar integralmente para um próximo treino com qualidade. Então, a gente tem contado para atletas e treinadores que ele precisa ter estratégias de recovery mental. O que é isso? Fazer estratégias de descompressão. Esse atleta tem que ser capaz de se equilibrar. Ele tem que ser capaz de fazer a meditação dele, usar os recursos que ele tem e que ele gosta, ter o hobby dele, tocar o violão ou ter a pintura dele. Coisas que ajudem ele a descomprimir e a se sentir melhor. Então, recuperação física e emocional hoje em dia tem mesma prioridade que treinamento. E aí entra o papel do fisioterapeuta na recuperação, entra o papel da psicologia do esporte no acompanhamento do atleta. A gente está superando e algumas pessoas olham para mim e falam Carla, a gente ainda não chegou aí. Eu falo, mas a gente vai chegar. Se a gente não superou, a gente vai superar a estratégia do no pain no gain. A gente não precisa ensinar o atleta que precisa ser sempre na dor. ele vai se dedicar, vai ser difícil. O esporte de alto rendimento é duríssimo, não é para qualquer um. Não é todo mundo que aguenta. Mas, de novo, eu não preciso quebrar esse atleta. Eu posso ensinar esse atleta que ele precisa ter repertório de autocuidado, que quando ele estiver ansioso demais ele precisa pedir ajuda ou descomprimir com as estratégias que ele tem. O treino do atleta hoje em dia pode ser controlado. A gente tem vários mecanismos e evidências científicas, estratégias para medir carga de treino, medir como esse atleta está depois de um treino ou de um período de treino. A gente tira o sangue do atleta para entender se ele está inflamado ou não, se ele está correndo risco de lesão. A gente identifica se ele está com uma queixa, com um déficit calórico. A gente consegue medir o nível de estresse se ele está com sintoma de depressão, ansiedade, se ele tem um transtorno de sono. Se a gente está em todos esses recursos, por que eu vou quebrar um atleta? Se eu estou dentro do COBE e tenho todos esses profissionais para cuidar do atleta, por que eu vou quebrar esse atleta? Se ele pode ter, ele pode ser acompanhado e medido. Eu não preciso mais quebrar o atleta. Então, não preciso mais contar para ele que ele tem que sangrar para ele competir. Ele pode falar para o treinador, ele pode falar para a equipe dele, hoje eu não estou legal, hoje eu não consigo competir, que foi o que a Bios fez, hoje eu não consigo competir, que foi o que o Medina fez, eu não vou competir esse campeonato. O caso do Medina, eu que acompanho ele, chegou para mim, vi a Bernardinho, que é alguém que eu também trabalho e que tem uma relação muito querida com o Gabriel, porque ele é amigo do filho, do Bruninho, e o Bernardo chega para mim e fala, Carla, Gabriel não está bem, o que está acontecendo? Falou comigo chorando, não está legal, relações e tudo mais, vamos lá ver o que está acontecendo. Você está disponível para a Eta Marezias? A hora que for, a gente vai para a Marezias, avalia o Gabriel, entende que estava difícil, que não dava para competir, ele corria risco de vida. A primeira etapa, naquele ano, era no Havaí. Vocês conhecem as ondas do Havaí? Se ele não entra bem naquela onda, se ele não está equilibrado, emocionalmente, ele pode morrer. É o mesmo caso da Bios. Se ela entra para fazer a pirueta que ela faz e ela cai de cabeça, ela pode morrer. Então, não dá para esse atleta competir se ele não estiver bem. E aí, eu avaliei o Gabriel, tinham questões ali que eu precisava da ajuda de um psiquiatra. Eu encaminhei ele para uma avaliação psiquiátrica. A psiquiatra fez a avaliação, conversou comigo, a gente conversou juntos, ela é aqui do HC. Ela falou, Carla, parece que eu estava entrevistando um dos meninos que eu entrevisto lá no HC. As mesmas queixas, as mesmas dificuldades. E era um tricampeão mundial. A gente sugeriu para ele uma medicação, a gente sugeriu para ele ajustes de sono. Ele não quis tomar medicação de jeito nenhum. Essa é uma questão que a gente tem. A gente tem ainda muita dificuldade dos atletas aceitarem, porque também tem o estigma, vou ficar dependente, vai alterar a minha vida, vai mexer na minha libido. Ele não quis tomar e aí a gente negociou. Então, a gente vai te monitorar durante três semanas. Se o seu sono não melhorar e se não desaparecerem as ideações suicidas, você vai tomar. ele ajustou o sono, ele foi evoluindo, a gente foi fazendo sessões, né, mais do que semanais, três vezes por semana, e as coisas foram evoluindo até ele ficar bem e a gente poder, ele poder voltar a competir. Para vocês terem noção, eu precisei fazer um relatório psicológico para mandar para a WSL, para a WSL retirar ele das competições e depois para ele voltar a mesma coisa. Então, precisava de um aval da equipe médica e do profissional da saúde que estivesse acompanhando ele. Então, se a gente tem todos esses recursos, por que a gente vai quebrar um atleta? Por que a gente vai colocar um atleta em risco? A gente entende que estresse positivo, ele é muito bem-vindo e que todo mundo aqui sofre estresse e o treino do atleta é estressante. Quando ele faz uma musculação, um treino específico, ele está trazendo estresse para o corpo dele e ele vai precisar se adaptar para aquele estresse se transformar em performance. Está tudo bem, ele precisa lidar com estresse, o atleta precisa saber lidar com pressão. O problema é quando tem excesso, quando ele não se ajusta, ele não se adequa, ele não consegue recuperar desse estresse, quando ele está fazendo, fazendo, fazendo e ele não sai do lugar. Então, quando o atleta estagna no rendimento ou perde rendimento, a gente começa a identificar se esse atleta não está sob efeito de estresse, se ele não está no overtraining, se ele não está no burnout. então, quando o atleta está com perda de performance, a gente já tem aí um indício, um red flag, esse atleta pode estar sofrendo do ponto de vista emocional. E se isso se prolongar, a gente pode ter um atleta afastado do esporte, não é o que a gente quer. Se eu posso prevenir desse atleta estar afastado, então eu vou cuidar dele antes. Que outra coisa que aconteceu? A gente tinha um jeito de treinar e um jeito de liderança antes da pandemia e lá no passado, na década de 80, eu não sei quem fez esporte aqui, mas assim, que era um estilo diferente, que é um estilo que você pode gritar com o atleta, é um estilo que você aperta o atleta. E o que a gente foi vendo é que pós pandemia, a gente teve que desenvolver novos repertórios, não funciona mais algumas coisas nesse mundo. O mundo pós-Guerra Fria, que a gente chama de mundo VUCA, Volatio, incerto, complexo e ambíguo, não é mais o mundo que a gente vive, a gente vive no mundo bunny, não sei se vocês já tinham ouvido falar disso aqui, mas é bem comum no ambiente corporativo, eles descrevem isso com bastante tranquilidade. A gente vive um mundo frágil, ansioso, não linear e incompreensível. Mudou, gente. Não dá pra gente adotar as estratégias da década de 80 e 90 agora. Não funciona. Não funciona com atleta. Não funciona na psicologia de esporte. A gente precisa cuidar da forma como a gente trata os atletas. O Bernardinho, quando me convidou pra trabalhar no time dele, ele falou o seguinte, Carla, eu preciso da sua ajuda. Ele é a pessoa mais humilde que eu conheço, tá? O que você falar pra mim que eu tô fazendo errado, me diz. O que você me disser que eu preciso mudar, eu vou mudar. E ele falou, minhas atletas estão inseguras e sem confiança. Eu não sei o que fazer com o meu time. E aí eu fui lá conhecer as meninas, elas tinham entre 18 a 25 anos. A comissão técnica do Bernardo é a mesma de sempre, é todo mundo 50, 60 a mais e todo mundo é homem. E usando o mesmo recurso que eles sempre usaram. Vocês conhecem o Bernardinho? Vocês sabem o recurso dele? Tensão, pressão, grito, berro, berro. Como que as meninas estavam funcionando? Elas não estavam rendendo. Elas estavam coadas, elas estavam com medo. A pessoa que mais elas querem reconhecimento e querem dar pra ele, né, puxa, eu tô aqui no seu time, elas não conseguiam. Elas não conseguiam estabelecer uma relação com ele. Elas falavam, Carla, eu só quero que que eles me ouçam. Eu só quero que, sabe o que eu tô sentindo? Eu fiz uma avaliação delas ali, assim, nível de ansiedade, depressão, batendo no teto e eu mostrei isso pra toda a comissão, sem colocar o nome das meninas. Esse time não tá legal. Tem coisa errada aqui. E a comissão técnica muito querida, né, e muito conhecendo o treinador que eles têm, assim, eles falaram, olha, a gente sabe, a gente tem que mudar algumas coisas, né, o Bernardo super aberto, hoje em dia, se vocês forem ver um jogo, reparem, ele não grita e xinga as meninas, tá? Ele vira pra CT e ele xinga a CT. Reparem, tá? Porque a gente falou pra ele, não pode, não pode, Bernardo, chamar uma atleta por um ano, não pode, não pode. Simples assim, se um dia pode, não pode mais. E não funciona mais, não é que só não pode, você não vai fazer essa atleta render melhor, pelo contrário, essa atleta pode ficar estressada, essa atleta pode ficar ansiosa, essa atleta pode ter uma questão de saúde mental. Ou seja, o mundo mudou, a gente tem que mudar e o repertório de flexibilidade, adaptabilidade, é bem importante pra todo mundo que tá dentro do esporte. E aí mudou as lideranças também. Antes, o treinador falava assim, eu gosto de atleta burro, que só me obedece e não pergunta nada. Hoje em dia, não. Essas lideranças abusivas estão sendo substituídas por outros tipos de líderes, que deixam o ambiente seguro, que deixam o ambiente saudável e estável. E isso promove resultados que se mantêm. Tá? Aí tá o Fernando Pocente abraçando a Ana Marcela logo depois que ela ganhou a medalha olímpica. Eu acompanho a Ana desde 2012. Ela passou por problemas e questões de saúde mental, todos passam, gente. O Gustavo ajudou a gente. Independente se eles vão bem e ganham a medalha olímpica ou se eles se frustram, tem questão de saúde mental. Depois de grandes jogos, de grandes eventos, é bem comum o Blues Post Competition. Pro atleta que não ganhou a medalha, ele sofre, ele se frustra, ele pensa, nossa, foram quatro anos e eu não alcancei. E pro atleta que ganhou, a vida dele muda de um jeito e não muda de outro. Ele continua tendo que treinar e ele tem que atender telefone, dar entrevista, fazer todos os trabalhos dos patrocinadores que pagaram ele até então. e ele ainda tem que sustentar uma condição de herói que ele nunca foi preparado pra isso. Nossa, eu sou invulnerável, eu tenho que continuar ganhando a medalha de ouro e ganhando todas as coisas que tem pela frente. A Ana Marcela lesionou o ombro logo depois das Olimpíadas, teve que lidar com isso. Não foi fácil, não descansou o suficiente e passou por um burnout importante. e a gente precisou ajudar ela. Uma menina sempre, sempre muito saudável do ponto de vista emocional com muito recurso, muito recurso. Passou por uma questão de saúde mental. E também mudou o foco da preparação mental. Na década de 90, 80, o foco dos psicólogos era não pode pensar negativo, não pode sentir medo. Se não, você tá amarelando, pensa positivo. não precisa ser psiquiatra nem psicólogo pra saber que não funciona isso, né gente? Não funciona, né? Tem pensamento intrusivo. Não funciona, a gente sente e sofrimento faz parte da vida. Não existe não sofrer. E não existe não ter ansiedade pré-competitiva. Todo atleta tem, o que não tem, tem algo errado. Alguns tem em excesso, outros conseguem gerenciar isso de uma maneira melhor. Eu ouvi o Cesar Celo contando sobre por que ele se batia no bloco antes da competição e ele falou todo mundo acha que é pra intimidar os meus adversários. E ele falou o seguinte, eu competi no máximo uma vez sem desconforto. Todas as outras eu tava ansioso, em dúvida, inseguro. E quando eu bati em mim mesmo, eu ficava mais sob controle da dor que eu promovi em mim mesmo do que dos meus pensamentos. Isso me ajudava a competir bem. Os atletas vão aprendendo estratégias pessoais de desenvolver que desenvolvem e dão pra eles equilíbrio. cada um tem o seu jeitinho e cada um tem a sua rotina. O Bruno Fratos é insuportável antes de competição. Antes das Olimpíadas de Toca que ele foi medalhista olímpico e eu tava ali com ele na área ali de aquecimento e a gente tá ali do lado dos Estados Unidos, Alemanha, Holanda. Os Estados Unidos insuportável também, batia um sininho toda vez que o americano ia competir. O Bruno pegava a bola de medicine ball, batia no chão com toda a força, fazendo um barulho ensurdecedor, saltava, batendo a cabeça no teto, gritava. Essa é a rotina, tá, dele? É um ritual que ele faz antes de competir. Tem a ver com intimidação, sim. Tem a ver com ele entrar num molde importante de competição. Aí tem um momento que a mulher dele, que é a treinadora dele, bate nas costas dele com muita força e aí tem a hora que ele vai competir. Antes dele competir e quando ele subiu no bloco nas Olimpíadas, ele fez um coração pra torcida brasileira que era só a gente. Eram os nadadores e o Cobb, né? O fisioterapeuta dele, a gente se conhece muito, virou pra mim e falou, Carla, ou vai dar muito bom, ou vai dar muito ruim. Porque assim, ele é um cara intenso, ele é mais agressivo. Ele manda um coração pra gente. Bom, é o ritual que ele fez e que ajudou ele a ganhar de caras que tem o dobro da estrutura dele, mas ele foi medalhista olímpico. Então, a gente abandonou a luta por ficar evitando pensamento e sentimento negativo, até porque isso só vai gerando mais, né? Quando eu tô sentindo que eu tô, putz, não tô bem, tô ansioso, não devia estar ansioso, putz, mas eu tô ansioso. E agora? Já era. Não devia estar ansioso. Então, isso só aumenta a estimulação aversiva e a gente começou a ensinar o atleta que competição tem risco. Não dá pra gente saber o resultado final. Vamos focar no presente e aceitar o risco dessa competição. e aí o foco tá no enfrentamento dessa incerteza e no treino de coragem. O que eu posso fazer pra aumentar a chance de eu competir bem? Me preparar. Do ponto de vista físico, do ponto de vista emocional. Então, é assim que a gente trabalha com os atletas. Ensinando eles a meditar, ensinando eles a visualizar e fazer o ensaio aumentar antes da competição, ajudando a desenvolver estratégias de autorregulação, ensinando o treino de respiração, ensinando como reavaliar uma situação que eles estão vendo de uma maneira negativa, mas que eles podem, né, ver de uma maneira também positiva, ensinando que é importante sentir satisfação ao longo do processo. Não é só sacrifício, não pode ser só sacrifício, se não, não faz sentido. E aí, a gente traz outro paradigma pro atleta de alta performance, pra esse ambiente competitivo, que é, vulnerabilidade pode ser vista como coragem. Cuidar da saúde mental importa. se eu tô cuidando dessa saúde mental, aumenta a minha chance de ter rendimento. E aí, eu contei pra vocês, né, que o Comitê Olímpico Internacional se interessou bastante, né, pelos casos que estavam acontecendo, de saúde mental, vários documentários. Vou lá pros documentários, só pra vocês, vocês verem. Eu não sei se vocês já assistiram algum desses, sugiro muito que assistam. Documentário Atleta A das meninas da ginástica, que foram abusadas pelo médico da equipe. Kissed by God, que é do Andy Arrows, três vezes campeão, mundial de surf. O Untold, que fala do Marth Fisch, jogador de tênis, bem legal. The Weight of Gold, que não fala só do Michael Phelps, mas de vários atletas americanos, que tiveram várias questões de saúde mental. Tem o mais recente, do Marth Fisch, ciclista, inglês, tá, muito legal, que também fala das questões de saúde mental, de um acompanhamento de um profissional de saúde mental pra ele se recuperar. E aí, o Comitê Olímpico Internacional reuniu vários profissionais, deixa eu ver se eu acho, não tá aqui, o que eu queria. É aqui, é esse slide que eu queria. Em 2018, reuniu vários profissionais, 23, de 13 nações, e eles foram observar 14 mil artigos que falavam sobre saúde mental dos atletas. E a partir dessa revisão, eles montaram o consenso de saúde mental no esporte, que é isso aqui. Eu deixei com o Gustavo, tá, e depois ele pode encaminhar pra vocês. Nesse consenso, eles olharam pra prevalência de todas as questões de saúde mental no esporte, como prevenir, como identificar, como tratar, e é um texto bem legal, eu gosto também desse aqui, da Sociedade Americana, que vai descrevendo detecção, como lidar, os efeitos na performance, e como prevenir. Aqui também tá bem descrito o que tem que ser feito. E quais são, né, o que que acontece dentro do esporte? Tem de tudo, gente. Transtorno alimentar, muito, muito, muito comum, principalmente entre as mulheres, se vocês olharem aí o dado de 6 a 45% nas mulheres. Eu vou mostrar no slide mais pra frente, nos esportes estéticos, onde tem a parte artística, a avaliação do juiz, esse número sobe. Tá, a gente tem mais de 50% das meninas ou com anorexia, ou com bulimia. Tá. As meninas, geralmente, demoram pra mim de 3 a 6 meses pra falar que vomitam. A gente ou sabe através das pessoas que estão no dia a dia com elas, ou a gente sabe o que a gente vê, né, o dente, ou a gente vê a roupa que tá mais folgadinha. A gente tem suicídio no esporte, e aí tem dados mostrando, né, dos atletas no college, em 2020, um estudo mostrando que um em seis atletas, né, reporta que já teve ideação suicida. A gente teve a Valeusco agora, né, ex-atleta, momento de maior vulnerabilidade emocional do atleta, lesão, quando eles se afastam, transição de carreira. Valeusco se aposentou há pouco, lançou o livro dela, óbvio, não dá pra gente falar nada, a gente não conhece a história de vida dela, mas ela é uma atleta, né, ela tem identidade de atleta, então é provável que ela tenha vivido nesse ambiente do não pay no gain, do não vulnerabilizar, do não falar sobre o que tá acontecendo na vida dela, talvez até de não pedir ajuda, tá, então, só hipóteses, né, mas a gente tem visto esses casos. A gente tem bastante transtorno de déficit de atenção, nesse caso, quando a gente diagnostica, esse atleta pode ser medicado, mas ele vai precisar de uma TUI, porque a medicação pra déficit de atenção é doping, essa é outra coisa, quem trabalha no esporte precisa entender o que que é doping, né, porque isso dá muito ruim um atleta ser pego no doping, diferente do que as pessoas acham, né, no ambiente comum, não é todo atleta que usa doping, pelo contrário, o ambiente do olímpico, do olimpismo, ele não tolera uso de algo que aumente performance, porque isso é trapacear, e isso serve para os atletas e para todos os profissionais que trabalham no esporte. Bom, a gente tem casos de suicídio, transtorno do estresse pós-traumático, a gente tem casos de adição, ansiedade e depressão, 33%, na maioria dos atletas de elite, a gente tem problemas com sono, gente, depois da pandemia é muito pior, e se para a gente é complicado a gente não dormir, vocês imaginam para o atleta que precisa do sono para se recuperar do ponto de vista físico, né, então assim, esse atleta que não dorme, ele além de não conseguir treinar bem, ele vai ter mais chance de desenvolver o transtorno ansioso, ele vai, né, ter uma saúde mental prejudicada. Por que que os atletas não dormem? Quantos anos vocês acham que tem atleta de elite, gente? 20, 25, 28, onde que esse público está? Como que ele se comunica? Ele está na rede social, e a rede social é importante para ele trabalhar, porque ele precisa divulgar o patrocinador dele lá, mas a rede social, bom, vocês sabem também, né, ela é um problema, eles são atacados, eles são, durante as olímpiadas a gente teve problema, né, atleta que foi sendo atacado na rede social antes de competir, e a gente teve o oposto, né, atleta que ganhou fama por causa da rede social, e aí também não competiu também como poderia. Além disso, o que que o atleta faz antes de dormir? Ele está no celular, grande erro, e a gente tem que ficar ensinando eles que o uso do celular antes de dormir e não funciona, e que se ele usa o celular antes de treinar e competir, também afeta o resultado dele. Tem um negócio que chama fadiga mental, e a gente já tem estudos em atletas, que o atleta que está utilizando o celular vai ter redução de performance, de concentração, então a gente tem que ficar ensinando o atleta a ter hábitos, né, e aí entra, o que que é repertório de autocuidado? É saber controlar o meu acesso à rede, é saber controlar o meu sono, é saber me alimentar direito. Bom, uso de substância, vocês também sabem, vários, né, álcool, cafeína, maconha, abuso de álcool, e como que a gente faz, né, então tem aí os vários níveis, em primeiro lugar, prevenir falando sobre saúde mental, contar para todo mundo que trabalha no esporte que isso pode acontecer e quais são os sintomas, tentar detectar com uma certa antecedência para fazer uma intervenção antecipada, e se for o caso encaminhar diretamente para vocês. Quando que a gente encaminha para o psiquiatra? Quando a gente vê que já tem uma situação clínica ali instalada e que essa pessoa provavelmente vai precisar de uma medicação. Às vezes eu encaminho quando eu estou em dúvida do que que está acontecendo, qual que é o diagnóstico, não estou conseguindo ler direito a situação e eu consigo ajuda do psiquiatra para me fazer uma leitura mais acurada e a gente pensa juntos, né, o que pode ser o caminho aqui? É só o trabalho da psicologia ou uma medicação pode ajudar? Queda de performance no esporte pode ser sintoma de problema de saúde mental instalado e aí a gente vai ensinando o atleta que ele vai precisar ter a rotina de autocuidado, ele vai precisar ter rede de apoio, ele vai precisar ter atividade de descompressão, lazer, saber meditar, respirar. O que vocês acham que acontece com os atletas quando eles vão para a concentração e ficam presos uma semana, dez dias num lugar? Eles vão achar um jeito de descomprimir. Se não tem a comida que eles gostam, eles vão achar um jeito de chamar um iFood como é o que eles quiserem. Se não tem acesso a namorada, namorado, eles vão achar um jeito de enfiar uma mulher dentro do lugar. Se eles não estão fazendo o que eles querem, eles vão dar um jeito de fazer. Se na internet não pode ter acesso a vídeo pornô, eles vão dar um jeito de acessar. Não tem como. Se esse atleta não tiver descompressão, ele vai dar um jeito de descomprimir do jeito dele. E aí é muito pior. E a gente ensina para a equipe técnica que precisa ter descompressão. Eu trabalhei na seleção de vôlei com o Renan no passado e eles já tinham montado uma descompressão. Quarta-feira é o dia de churrasco, bem no meio da semana. Nesse churrasco à noite tem um docinho, porque nos outros dias não tem. Tem uma cervejinha, eles podem tomar um copo ali. Tem o samba que eles gostam, o pagode. E eles dormem até um pouquinho mais tarde e a gente já considera que quinta de manhã o treinar é um pouco mais leve. E esse é o dia de descompressão e eles precisam disso. E se a gente não fizer isso, eles vão descomprimir de outro jeito. Dez minutos. Bom, eu vou acelerar para onde eu acho que é mais importante. Esporte saúde mental. A gente já sabe que o esporte, que a atividade física ajuda no tratamento e na prevenção e é a droga mais barata que a gente tem e mais acessível. Mas, alguns estudos sugerem que ela vai ter esse efeito preventivo se a prática for ao ar livre, se a pessoa estiver motivada, ela estiver afim de fazer aquilo, se ela se sentir auto-eficaz, se ela se sentir competente. Não adianta ouvir do médico, você tem que fazer atividade física e ir obrigada para a academia. Não vai ter o mesmo efeito. Eu tenho que estar sentindo bem, preciso estar me relacionando com algumas pessoas, eu preciso produzir, além das endorfinas, sensação de felicidade que eu estou me sentindo competente. Quais que são os fatores estressores no esporte? Por que que atleta tem questões de saúde mental? porque tudo isso é fator estressor para eles. Lesão, pressão por resultado, ansiedade competitiva, medo de falhar, queda de desempenho, perfil perfeccionista mal adaptado, treinador ama um atleta perfeccionista, psicóloga acha um problemaço, porque eles são, eles só veem o errado, eles nunca veem o jeito, né, pode ter alguma coisa ali, nunca está bom o suficiente, eles são rígidos e eles sofrem mais do que todo mundo. E aí a gente tem que trabalhar flexibilidade psicológica nesse atleta, ele ganhar um repertório que ele nunca desenvolveu na vida dele e não é fácil. Atletas que passaram por histórico de assédio e abuso têm maior chance de desenvolver questões de saúde mental. E no esporte, a gente tem bastante isso, né, casos que vocês já viram provavelmente dentro da ginástica e assédio e abuso a gente não está falando só de sexual, a gente está falando de psicológico, a gente está falando de negligência. Quando o treinador não deixa um atleta beber água durante o treino, isso é abuso. Tá? Quando um treinador dá um treino para um jovem que não tem uma musculatura, uma condição fisiológica maturacional para fazer aquele treino, isso é abuso. Quando o treinador não dá descanso suficiente para esse atleta treinar, isso também é abuso. Além do treinador que chama atleta de gorda, que chama atleta de burro, isso é abuso. Tá? Tem dinâmicas muito aversivas. O futebol é um lugar difícil, gente, até para os profissionais trabalharem. Eu trabalho individualmente com alguns atletas que me pedem ajuda. Não trabalho em clubes, também não tenho interesse. A dinâmica é assim, quem que está a titular? É uma sensação, alguns atletas já me contaram, de um quer puxar o tapete do outro, é difícil você se sentir amigo de alguém lá dentro. Então, uma dinâmica assim, sem suporte do treinador, não tem como não ser estressante, tá? E aposentadoria, como eu falei para vocês. Bom, aí está algumas das prioridades do borde executivo do Comitê Olímpico Internacional. Então, tanto na Carta Olímpica, quanto na Declaração de Direitos e Responsabilidades dos Atletas, como no Código de Ética, no Código Médico do Movimento Olímpico. A gente está considerando a importância da saúde emocional, do bem-estar do atleta integralmente, não só físico, mas também emocional. E lembrando que, do ponto de vista do que é o Olimpismo, é uma filosofia que exalta o equilíbrio entre mente e corpo. Não é um lugar só para ganhar, é um lugar para a gente falar de respeito, é um lugar para a gente falar de competição e de fair play, não é um lugar para a gente trapacear e para vencer a qualquer custo. E aí está a declaração que eu mostrei para vocês, isso aqui vocês sabem de cor e satiado, mas se a gente não contar para os outros profissionais o que é sintoma de saúde mental, eles não vão saber. Então a gente tem que falar cada vez mais. Então assim, de cara, um fisioterapeuta e um treinador e um preparador físico têm que saber. Um atleta que tem um humor alterado, que está meio triste, que está chegando atrasado, perdeu vontade de treinar, que perdeu muito peso, ou ganhou muito peso, que a aparência dele está diferente do que sempre foi. Tem alguma coisa errada com essa pessoa. E esse profissional do esporte precisa ter essa noção e a gente que vai contar para eles. Bom, aí estão os transtornos que são mais recorrentes dentro do esporte. E aqui alguns dados, de 5 a 35% dos atletas elite que foram acompanhados com alguma questão de saúde mental. Nos atletas ativos, de 20 a 35% e nos aposentados, 15 a 25% com questões de saúde mental. Atletas do sexo feminino, 13 a 19% com transtornos alimentares, a gente falou sobre isso, tem vários artigos, fundados às vezes diferentes. Atletas universitários, com bastante casos de depressão e de transtorno alimentar. A gente tem muito estudo nos Estados Unidos com atletas no college. Transtorno alimentar, entre os homens menos do que entre as meninas. Contei pra vocês, né, que no esporte que tem grau de estética, que tem notas subjetivas, a gente tem 42% de prevalência. Nos esportes de endurance, maratona, ciclismo, Ironman, a gente também tem uma prevalência alta. E aí entram casos de REDS, eu não sei se vocês conhecem o REDS, Relative Energy Deficiency, é uma síndrome de, né, uma relação de deficiência calórica no esporte, esse atleta treina e não repõe o suficiente, ele vai ter um impacto metabólico, de imunidade, vai ter maior chance de lesão e vai ter impactos emocionais também. E às vezes a gente consegue identificar o atleta, que antigamente a gente chamava de tríade da mulher atleta, mas hoje em dia a gente sabe que acomete homens também. A gente consegue identificar isso nas atletas, às vezes, com os primeiros sintomas emocionais. depressão ou alguma outra questão. Nos meninos, além de queda de desempenho, queda de libido. Isso vocês também sabem de core salteado. As questões de saúde e metal são multifatoriais, só que, no caso dos atletas, tem mais outras coisas que participam da vida deles. A liderança do treinador, como ele interage com esse treinador, como é a expectativa das pessoas, os familiares na vida dele, o suporte que ele tem do staff dele, os espectadores, torcedores, a mídia, são efeitos estressores. Onde ele treina, se tem equipamento adequado, como que é o calendário de competição dele, isso tudo é fator estressor. Eu não sei se vocês sabem, no vôlei é o seguinte, os atletas competem nas suas equipes, seja no Brasil ou fora, e depois que eles acabam a competição, que eles estão exaustos, eles vão para a seleção. No futebol acontece a mesma coisa. eles não têm férias, eles vão para a seleção e eles têm que competir em alto nível pela seleção. E acabou a seleção, eles voltam para o time. E o que acontece? Lesão, questões de saúde mental. Isso também é estresse. Então, a estrutura de treino, as condições de tempo, as viagens que eles fazem o tempo inteiro, de novo, eu não sei como vocês sabem, se vocês sabem como funciona o futebol, os atletas não ficam em casa com a família. Eles estão viajando o tempo inteiro. e estão jogando na quarta, depois voltam, depois jogam na sexta e às vezes no domingo e voltam e vai. Então, é uma vida complicada. O ambiente de cultura, as questões relacionadas ao time, as relações que eles têm. Bom, e todas as questões pessoais, né? Então, ainda tem a vida financeira, a vida familiar e tudo o que acontece na vida pessoal. Soma isso tudo com a carga de treino. O que que dá? Dá ruim. se o atleta não tem estratégia de equilíbrio, se ele não tem uma equipe que acompanha ele, pode trazer um desbalanço aí. E a gente já sabe que para aumentar a performance do atleta, para ele funcionar no máximo o potencial dele, ele vai precisar estar com a saúde mental em dia. Quanto tempo eu tenho? Estou acabando. fatores de risco pessoais, né? Que acometem aí os atletas. Lesão, overtraining, comportamento de risco, ou seja, essa pessoa que está bebendo ou está se expondo, baixo repertório de enfrentamento, dificuldade de expressar emoção, perfeccionismo, eventos adversos da vida, isso tudo são fatores de risco que aumentam a vulnerabilidade. Fatores do ambiente, a pressão por resultado, controle de peso, expectativa, né? Esportes individuais têm mais questões de saúde mental do que os coletivos, parece óbvio, né? No coletivo a gente divide um pouco responsabilidade e dependendo da dinâmica do ambiente também a gente aumenta as questões aí de estresse. O que que ajuda o atleta a se sentir, na verdade, a ter maior proteção, né? Para não ser acometido por questões de saúde mental. O atleta que tem autoestima, que tem autodisciplina, que sabe se motivar, que tem o repertório de autocuidado, que tem autonomia, então a gente vai ensinando pais e treinadores que esse atleta precisa ter a própria habilidade de tomar decisões e solucionar os problemas dele, que estabelece metas significativas, que usa os recursos que ele tem disponível, que se percebe competente e no controle das situações, que estabelece relações positivas, que está satisfeito com a carreira, vai estar mais protegido. E aí, o ambiente também pode ajudar. Se a gente dá informação sobre saúde mental, se a gente estabelece uma relação de confiança com o treinador e comissão técnica, se a gente prover informação e dar consciência para ele sobre os recursos que ele tem disponível, ajuda na dinâmica que tem ali, se essa pessoa tem uma relação com o terapeuta e essa relação é bacana e tem confidencialidade, essa é uma questão quando a gente trabalha com equipes, como que é ter a informação confidencial desse atleta e o que eu faço com ela e com toda a comissão técnica? Eu não falo para a comissão técnica. Se eu falar alguma coisa e for importante passar para a comissão, eu vou pedir autorização desse atleta. Olha, você me contou que você não está no momento legal, eu não vou precisar falar da sua ideação suicida, mas eu vou precisar mostrar que você fez aqui uma avaliação e que você tem muitos sintomas de depressão e que você não está em condição de competir. Tudo bem? Eu falar sim para o seu treinador? Tudo. Estou autorizada? Tá bom, então a gente vai falar sobre ele com isso, né? E aí, vou chamar um psiquiatra, vou pedir ajuda, tudo bem? Tudo bem. Sem essa relação de confiança com o atleta, a gente não consegue trabalhar. Se o atleta acha que eu visto a camisa da comissão técnica do treinador, eu estou trabalhando para ele, a gente não consegue trabalhar. Quais são as barreiras, né? Para o atleta procurar ajuda? O estigma, né? Então, assim, se eu sou esse cara que supostamente eu tenho que ser herói, como eu vou falar sobre vulnerabilidade? Não tem informação daquilo que ele está sentindo ser uma questão que pode ser tratada, ter passado por experiências negativas com psicólogos e psiquiatras atrapalha muito a nossa vida. O atleta dizer que ele não tem tempo porque a vida dele é cheia de coisa. E aí, tá aí a importância da gente reduzir o estigma e da gente treinar os treinadores e toda a comissão técnica sobre esse assunto. Eles são grandes facilitadores, os treinadores, e aí, principalmente, olhar para os atletas jovens, porque eles que estão mais vulneráveis, porque lá a gente pode desenvolver repertório para esse atleta estar pronto para tudo que ele sofre no futuro. E como que a gente facilita estabelecer tudo de relação terapêutica? Estando disponível para esse atleta. Ah, eu só tenho horário às quatro da tarde. Na vida do atleta, gente, se a gente não tiver disponível para ele, no horário que ele pode, ele não vai ter atendimento. Ele só vai poder aquele horário. Trabalhar no alto rendimento, e se algum de vocês quiser, é duro. A gente não tem muito feriado no final de semana, porque o atleta está treinando, ou ele está precisando de você naquele momento. Então, essa disponibilidade é importante, ajudar em esse atleta ter experiências positivas prévias, ele perceber que ele está tendo benefício, ele saber que o que está sendo dito ali, aquele é um ambiente de seguro, de confidencialidade, de cuidado, de abertura, onde ele se sente confortável, e não sob o efeito do estigma. Se for do mesmo gênero, e a idade parecida, ajuda, mas também não é algo que vá ilimitar. Esses dois instrumentos são os instrumentos que foram desenvolvidos a partir dessa reunião de todos esses profissionais que trabalharam ali no consenso do Comitê Olímpico Internacional. O SMAT, a gente pode usar o médico, o psiquiatra, o psicólogo, e aí a gente detecta, é um screening super bacana de estresse, ansiedade, depressão, transtornos alimentares, transtorno do sono, ele já está sendo traduzido para o português pelo pessoal do Rio Grande do Sul, da PUC, em breve a gente vai ter ele em português. O SMERT é para todo mundo que não é médico e psiquiatra, para o treinador, é para a nutricionista, é para o pai ou mãe que pode ali identificar uma questão de saúde mental e fazer o encaminhamento. Aqui está um material de suporte, eu deixei com o Gustavo, ele pode encaminhar para vocês, esse é o toolkit de mental health do COI, tem muita informação legal, quem tiver interessado, entra lá e vê, tem esse Instagram, esse Instagram do Comitê Olímpico Internacional, tem muito curso, todos de graça, para os profissionais, todos ali. E por último, a gente lembrar que a prevalência de sintomas de saúde mental, 20 a 35% em ativos, 15 a 25% em aposentados, tem uma interação dinâmica entre estressores genéricos e estressores no esporte que aumentam a chance desse atleta estar mais vulnerável a questões de saúde mental. O que a gente conta, para os treinadores, invista numa equipe de saúde qualificada para cuidar do seu time, é um mito a gente falar que a questão de saúde mental é sinal de fraqueza, pelo contrário, quem consegue falar sobre isso tem bastante coragem no ambiente do esporte, problema de saúde mental tem tratamento, isso não é novidade para vocês, mas a gente tem que ficar contando isso para todo mundo. Era isso que eu tinha para contar para vocês hoje. Obrigada. Obrigado, Carla, pela apresentação aqui para a gente. Agora a gente vai contar com os comentários do professor Gustavo. e aí o professor Gustavo Bom dia a todos. Obrigado, Emílio. Obrigado, Carla, pela apresentação. Eu vou complementar aqui a apresentação da Carla de uma maneira mais breve, até porque a experiência dela nesse tema é muito maior do que a nossa, então a gente combinou aqui de ela ter o dobro do meu tempo, justamente para que a gente pudesse aproveitar a fala dela e a experiência dela. Mas eu vou focar especificamente, complementando algumas coisas que ela já apresentou para a gente, falando dessa área chamada psiquiatria do esporte. Então, psiquiatria do esporte, desafios no campo da saúde mental e atletas. Eu começo trazendo essa imagem para vocês, não sei se vocês conhecem, essa é uma pintura do Picasso de 1909, no começo do cubismo, e ela é chamada de busto de homem ou atleta. Então, a gente vê aqui uma pessoa musculosa, a gente consegue perceber isso, mas chama a atenção o olhar algo triste, algo angustiado, talvez melancólico desse atleta. Então, essa é uma imagem que acho que vem bem a calhar aqui para a nossa apresentação, um corpo bastante saudável, com uma mente ali aparentemente em sofrimento. e chamada de o atleta por Picasso, numa época que, imagino, não se falava em saúde mental do atleta. Bom, acho que todos nós temos a impressão de que atletas de elite são seres sobre-humanos. Esse aqui, o Messi, acho que a gente tem a certeza absoluta, não é nenhuma dúvida de que ele não é desse planeta. A Marta, por toda a história de vida, de sofrida, conhecida como a Pelé do futebol, praticamente inventou e balizou uma modalidade e vai ser a referência, provavelmente, pelos próximos 100 anos. E o Sembolte sempre quebrando recordes olímpicos, e é interessante porque a cada Olimpíada a gente fica achando que ninguém mais vai quebrar o recorde dos 100 metros ou dos 200 metros no atletismo ou mesmo na natação. E aí sempre surge um atleta e agora, quando surge o Wilson Bolte, a gente tem a impressão de que nunca mais alguém vai quebrar a barreira que ele quebrou. a ver. Serena Williams no tênis, para quem nunca viu o filme sobre as irmãs Williams, é um belíssimo retrato da história dessas duas e o quão improvável é a história delas, capitaneada pelo pai. E ela é a maior vencedora do tênis, mesmo compartilhando, mesmo sendo da mesma época que a irmã, tem números de 23 grandes lãs, e também nos passa a impressão de que é uma atleta sobre-humana. E o que podemos dizer desses três, Federer, Nadal e Djokovic, que estão, para nosso privilégio, para quem gosta de tênis, no mesmo período histórico, provavelmente os três maiores tênistas de todos os tempos, muitas vezes compartilhando a mesma quadra, dois deles. E ali a gente tem certeza absoluta de que eles têm superpoderes. Mas será que tem mesmo? Aqui, Simone Biles, a Carla já falou sobre ela, e vocês conhecem bem a manifestação pública que ela deu nas Olimpíadas, e a repercussão que teve, ela escolher não participar de algumas provas, uma decisão também polêmica, porque ela decidiu focar nas provas que ela acreditava que teria mais chance, por uma questão de saúde mental. Naomi Osaka, tênista japonesa, com 25 anos, resolveu se aposentar, em virtude de um quadro de depressão, sendo que agora está considerando retornar depois de uma melhora. Esse é o Douglas, do vôlei brasileiro, um atleta que também abandonou a seleção brasileira, aos 26 anos, por questões de saúde mental. Esse é o Kevin Love, o atleta da NBA, que relatou ter tido uma crise de pânico durante um jogo da NBA. Esse é o Oscar Pistórios, sul-africano, competidor para o Olímpico, referência também no atletismo, que, após a sua vida como atleta, foi acusado de ter assassinado a namorada, também tem um documentário muito bom sobre ele, no streaming com o nome dele, e que foi questionada a saúde mental dele. Foi submetido a um exame pericial para avaliar se ele tinha alguma questão de personalidade, alguma questão de transtorno mental. Esse é o Pedrinho, jogador de futebol já aposentado, que revelou ter ideação suicida, como a Carla já adiantou aqui, algo raro no futebol, um atleta assumir que tem quase depressão, inclusive com ideação suicida. E aqui o contraste Vinícius Júnior com a sua alegria habitual e que foi vítima de atos racistas durante inúmeras partidas no Real Madrid e que chegou mesmo a considerar a saída do clube em virtude desses atos de racismo. Justamente inspirado na história do Vinícius Júnior, a gente acabou de publicar aqui com a ajuda do professor Geraldo e de dois colaboradores internacionais, a Sabina da Suíça e o Andres da Universidade da Califórnia. A gente publicou uma letter num periódico importante de psiquiatria de esporte que se chama exatamente Esporte Psychiatry, onde a gente aponta a relação da reação do Vinícius Júnior com os episódios de racismo e a gente aponta aqui a importância que tem a ligação direta que tem os atos racistas com a saúde mental do atleta. Então a gente reforça aqui a necessidade de banir os atos racistas que são muito comuns, especialmente na Europa. Para quem não acompanhou, esse é o episódio em que o Vinícius Júnior é expulso de campo porque ele fica absolutamente transtornado durante o jogo porque durante todo o jogo de entregar uma rivalência ele é xingado de macaco pela torcida, mono em espanhol, e o juiz não toma previdência, sendo que a FIFA tem prevista no seu código ações de paralisar o jogo, até de encerrar a partida, e ele fica muito revoltado até um ponto em que ele tem essa reação e é contido por colegas tanto do próprio time como do time adversário como vocês podem ver aí. Nesse artigo que eu acabei de mencionar a gente trabalhou com a teoria que pode ser traduzida como o modelo de estresse das minorias que foi proposta por Mayer em 1995 onde o autor propõe que as pessoas que são parte das minorias elas sofrem um estresse crônico cotidiano muitas vezes não explícito que já isso por si só já predispõe a elas a transtornos mentais e a gente entendeu que esse era o caso do Vinícius Júnior embora não se possa falar de um transtorno mental claro até onde a gente sabe mas que a reação dele ali durante o jogo poderia ser explicada por conta desse estresse acumulado e aí quando ele se sente injustiçado ele tem uma reação que a gente entende que nem combina com a personalidade dele pelo menos a personalidade pública dele e mesmo com o comportamento dele dentro de campo. Bom, acho que diante dessas evidências a gente está autorizado a dizer que a gente tem uma área agora conhecida como psiquiatria do esporte que é uma área que merece a nossa especial atenção essa área pode ser definida como área de atuação da psiquiatria focada na prevenção diagnóstico e tratamento de transtornos mentais em atletas profissionais e amadores ela é reconhecida pela Associação Mundial de Psiquiatria e a Associação Mundial de Psiquiatria tem uma sessão dedicada à psiquiatria do esporte e do exercício para nossa surpresa existe uma associação internacional já desde 1994 que é focada na psiquiatria do esporte eu digo isso porque a gente sempre conheceu a psicologia do esporte mas a gente não imaginava que houvesse a necessidade de tantos atletas com transtornos mentais ou na iminência de um transtorno mental e que mereceria uma atenção especializada a ponto de a gente ter uma associação de psiquiatria do esporte e um periódico já de relativa expressão na comunidade científica que é justamente esse que a gente publicou o nosso artigo que se chama Esporte Psicátrico ele é o periódico da Sociedade Suíça de Psiquiatria do Esporte e Psicoterapia é um periódico aberto muito interessante tem artigos muito bacanas lá então eu sugiro a todos conhecerem depois eu vou compartilhar o nosso artigo e vocês vão poder ter acesso a esse periódico então eu queria trabalhar com vocês três vinhetas clínicas essas vinhetas são fictistas mas vocês vão ver que elas têm uma absoluta correspondência com casos que a gente encontra por aí tendo essa particularidade de serem casos em que o protagonista é um atleta então primeiro caso uma mulher de 29 anos procura o psiquiatra por indicação de sua psicóloga é velejadora já esteve em duas Olimpíadas e está iniciando mais um ciclo líquido quero ajuda para tratar de sua ansiedade que atrapalha sempre seu desempenho nas grandes competições tem personalidade com traços obsessivos e tendência ao abuso de álcool como forma de compensar a ansiedade tem histórico de alcoolismo na família nunca fez tratamento e temos efeitos colaterais da medicação então esse é um caso que eu trago para destacar em primeiro lugar a importância da idade dessa paciente ela está ali no auge do seu exercício profissional ao mesmo tempo já se encaminhando para provavelmente o seu último ciclo olímpico é assim que ela nos relata e esse problema de ansiedade na percepção dela sempre atrapalhou o seu desempenho essa é a percepção da psicóloga também e a psicóloga nos encaminha essa paciente justamente por entender que ela precisa ser medicada porque isso irá comprometer o próximo desempenho dela a vantagem aqui é que essa paciente chega no começo do ciclo olímpico então é possível trabalhar com calma a adaptação à medicação o ajuste testar inclusive se essa medicação vai fazer diferença no dia a dia dela ou não e estamos estaremos também ajudando essa atleta a diminuir essa relação potencialmente abusiva com o álcool esse histórico de dependência de álcool na família preocupa porque a paciente já recorre ao álcool justamente para dormir para conter a sua ansiedade então a gente vai precisar ajudar essa atleta a diminuir esse abuso a evitar esse risco inclusive já pensando na aposentadoria então aqui a gente não está preocupado necessariamente em melhorar o desempenho dessa atleta nas Olimpíadas esse será o nosso papel aqui que é mais destacado dos psicólogos que estão ali diretamente como a Carla apontou muito comprometidos com o desempenho aqui a gente vai poder ter uma estratégia mirando claro a saúde mental como um todo embora claro que a nossa ambição seja ajudar essa atleta e a ambição dela é que ela melhore o seu desempenho mas a gente percebe que é uma pessoa que está tendo problemas não só no desempenho mas no seu estilo de vida e que vai precisar da nossa ajuda especialmente diminuindo o estigma especialmente cuidando dessa relação com os efeitos colaterais que é algo que a preocupa o segundo caso bem paradigmático é de um atleta de futebol da base um atleta jovem de 16 anos que é trazido pela família ao psiquiatra pois tem apresentado comportamento impulsivo e irritável dentro de casa chegando a quebrar objetos quando discute com a namorada família não quer que o clube saiba pois teme que atrapalhe seu processo de profissionalização que está bem encaminhado tendo até processos propostas do exterior tem histórico de quadro de quadro popular na família que teme que esse seja um problema do jovem e quer uma avaliação antes de decidir a mudança de país então é paradigmático porque hoje a gente vê que cada vez mais jovens os atletas do futebol estão sendo exportados fazem contratos antes mesmo da profissionalização quase que um contrato futuro uma aposta no futuro porque contrato às vezes assinado dois anos antes do atleta se dirigir ao clube contratante e aqui a gente traz uma situação que é bem típica de um adolescente ele fica irritado quebra algumas coisas dá um soco na parede quando briga com o namorado a gente poderia chamar isso de uma adolescência que está patológica mas isso num atleta de 16 anos muda tudo a família imagine vocês que é uma família de origem mais humilde e que tem inclusive a preocupação desse atleta ter um transtorno bipolar como já tem na família e que tenha dúvida se deve ou não apoiar a ida desse atleta ao exterior então vejam a responsabilidade que nós temos nesse momento de não só acolher essa família tratar o atleta se for o caso com medicação mas de uma maneira geral tranquilizar a família em relação ao diagnóstico imaginando aqui esse caso hipotético que provavelmente não se trata necessariamente de um quadro de mania ou algo assim mas que é algo que vai precisar ser cuidado imaginem esse atleta de 16 anos esse jovem sozinho morando em outro país com a sua carreira toda sob os focos da imprensa e como que ele vai reagir com a namorada eventualmente à distância ficando no Brasil então cabe a gente nesse momento também ajudar a família nessa decisão decisão final da família mas ajudar a família a clarear o que está acontecendo e com esse detalhe importante de que a família não quer que o clube saiba porque é algo que naturalmente pode comprometer a família imagina o preconceito que tem no futebol se explode lá que determinado atleta tem um transtorno mental potencialmente grave como o bipolar imagina o quanto de estrago que isso faria num contrato milionário que esse atleta está para fazer com o clube no exterior terceiro caso uma jogadora de vôlei aposentada atualmente com 41 anos é trazida ao pronto-socorro de psiquiatria pela companheira após ter ingerido 10 comprimidos de rivotril em tentativa de suicídio tem histórico de depressão não tratada na adolescência relata ainda ter sofrido abuso sexual na infância por parte de um familiar sempre se sentiu infeliz apesar da carreira de sucesso e diz que quando estava treinando ou jogando esquecia todos os problemas namorada conta que o paciente vinha se automedicando desde que se aposentou e nunca aceitou a ajuda profissional então um caso também bastante típico não tem nada a ver com o caso da Valesca que talvez tenha cometido suicídio mas é um caso que eu trouxe porque a questão da aposentadoria costuma ser um gatilho importante para aparecer um transtorno mental embora essa atleta como é muito comum já tivesse lá na adolescência sintomas de transtorno mental muito provavelmente relacionado ao abuso algo que é bastante comum também nessa nessa população e aí a atleta faz o que? começa a jogar vôlei com 14, 15, 16 anos esquece todos os problemas por 20 e poucos anos e aí quando ela se aposenta ela vai lembrar como é que é mesmo a vida dela e aí ela se percebe absolutamente solitária com uma identidade fragilizada e não tem mais na cultura dela porque não foi criado isso como a Carla já adiantou não tem na cultura dela a ideia de procurar ajuda então ela vai lá arruma os rivotril ali com os colegas de equipe isso é bastante comum também entre atletas eles não aceitam muitas vezes o tratamento mas anda com o rivotril no bolso e aí num belo dia ela tem algum problema e faz uma tentativa de suicídio nesse caso aqui felizmente ela chega ao pronto-socorro a gente não sabe o que aconteceu com a jogadora de vôlei em questão que saiu na mídia essa semana mas quem dera ela pudesse ter procurado uma ajuda caso tenha sido um suicídio mesmo que está ainda a ser confirmado então gente a gente tem um panorama amplo de transtornos mentais em atletas todos os transtornos mentais que acometem a população entre 15 e 35 anos ela não só está presente em atletas como ela é mais frequente isso é algo que mudou a nossa percepção nos últimos anos porque além do tabu que existia a gente tinha poucos estudos sobre isso e hoje a gente sabe que todos esses transtornos com exceção dos transtornos psicóticos que também costumam surgir entre os 15 e 35 anos com exceção deles praticamente todos os transtornos são mais prevalentes em atletas então depressão ansiedade abuso de substâncias overtraining transtornos alimentares e até TDAH que muitas vezes inclusive um dos artigos que saiu nessa revista importante é justamente sobre a importância do esporte como tratamento do TDAH e no centro deles eu coloco o transtorno de ajustamento que obviamente é o mais comum muitas vezes esses atletas não têm transtornos graves muitas vezes nem precisam de medicação mas eles estão manifestando sintomas compatíveis com o transtorno de ajustamento que merece uma intervenção seja a intervenção de se afastar eventualmente dos treinos de mudar alguma questão da dinâmica pessoal mas muitas vezes vai precisar inclusive da intervenção medicamentosa então finalizando algumas especificidades que eu queria lembrar vocês em relação ao tratamento que especialmente nessa população a gente usa psicotrópicos na menor dose possível em virtude dos efeitos colaterais então imaginem atleta que está numa semana de competição começa o uso de um antidepressivo tem náusea e isso atrapalha a participação em determinado jogo isso é muito complicado a gente tem que usar na menor dose possível com a maior paciência possível para que o atleta se adapte e também não abandone o tratamento psicoterapia na maior dose possível muitas vezes o vínculo que o atleta tem é justamente com o psicólogo que está ali todos os dias com ele que conhece o esporte que conhece a dinâmica dos bastidores e que vai poder atendê-lo eventualmente na crise com uma frequência maior fica sempre atento a lista de medicações proibidas da associação antidoping essa lista é disponível nos sites e solicitar a autorização de uso terapêutico que é a mesma coisa que o TES em inglês que a Carla mencionou caso é necessário então no caso de uso por exemplo de lisdexamfetamina precisa ser comunicado se não é doping naturalmente os jovens usam reconhecidamente como doping então imagina um atleta fazendo uso sem a gente mostrar pro comitê responsável de que a pessoa tem necessidade daquela medicação a comunicação com o clube e o staff é fundamental evitar tietagem às vezes você vai atender alguém que é seu ídolo alguém que você queria ter um autógrafo então tem que evitar essa tietagem porque ali é importante pro atleta saber que você tá numa postura de compromisso com a saúde mental dele e não preocupado em ter o autógrafo ou aparecer na imprensa como alguém que cuidou dessa pessoa conhecida e respeitar a autonomia do atleta em relação por exemplo a participar ou não de um jogo no fim das contas você vai dar sua sugestão mas a definição final no caso do psiquiatra vai ser do atleta no caso do psicólogo do esporte que tá dentro do clube ele pode participar da decisão o psiquiatra vai dar a sua sugestão e quem vai definir é o atleta e a gente tem que respeitar essa decisão deixo aqui três sugestões de literatura de livros já de psiquiatria do esporte não só de medicina do esporte com capítulos de psiquiatria mas são livros já né clínica o esporte psiquiátrico o segundo é o manual daquela associação internacional que eu mencionei e por último a gente já tem um livro em português chamado psiquiatria do esporte editado pela Manu não poderia terminar essa apresentação sem uma singela homenagem ao Gustavo Malhoca que a Carla mencionou aqui foi o Gustavo que me aproximou da Carla foi o Gustavo que insistiu para que eu trabalhasse com psiquiatria do esporte eu namoro essa área desde a minha residência sempre fui apaixonado por esporte nunca imaginei na verdade que existia uma área chamada psiquiatria do esporte eu sempre atendi um ou outro atleta no consultório e foi o Gustavo que insistiu muito para que eu batalhasse por isso para que eu abrisse portas aqui no IPQ também com a ajuda do professor Geraldo a gente está abrindo também essa comunidade científica aqui de pesquisa em psiquiatria do esporte então vocês estão convidados o Gustavo para quem não sabe foi coordenador médico da Sociedade Esportiva Palmeiras de 2016 até o seu falecimento a sua importância é tão grande na medicina do esporte que o nome do núcleo de saúde e performance da Sociedade Esportiva Palmeiras é Gustavo Maglioca ele é uma referência para toda a geração de médicos do esporte que veio depois e como vocês já perceberam ele é uma referência para todos nós eu tive a honra de acompanhar o Gustavo nos seus últimos dois anos de vida faleceu com um tumor na cabeça de forma trágica com 42 anos e é uma pessoa que deixou um legado então eu não poderia terminar essa apresentação sem essa singela homenagem a ele obrigado obrigado Gustavo pela aula e agora eu queria convidar a Carla e o Gustavo para comporem a mesa para a gente ter algum momento de dúvidas e comentários a gente tem alguma dúvida da plateia para iniciar é mais um comentário que eu acho que talvez também esteja presente na psiquiatria do esporte que é questão que tem sido debatido para alguns autores como psiquiatria cosmética se não existe um transtorno não necessariamente tem um sofrimento que vai configurar um transtorno mas existe essa busca de performance como é que isso tem aparecido em histórias nos atendimentos é mais uma pergunta de realidade do que uma pergunta desse ciclo vou dizer como que funciona comigo quando chega a pessoa está realmente precisando de ajuda e quando chegam os casos mais graves de cara eu já peço ajuda para o psiquiatra antigamente a psicologia do esporte era só essa área de melhorar a performance hoje em dia o meu público 70% é questão de saúde mental 70 a 80 de todos os atletas que acompanham há muito tempo a maioria 90% já teve algum episódio de transtorno mental então é assim que eu tenho visto na realidade do meu atendimento é interessante isso que você perguntou porque eu lembrei dessas situações que parece que o uso de anabolizantes está muito muito mais comum entre não atletas entre atletas amadores ou pessoal da academia eu vejo eu vejo assim um cenário em que vai chegar para o psiquiatra as complicações desse tipo de hábito é claro que tem gente cega prescrevendo tudo mas a gente sabe que tem muita informalidade nesse meio o cara colega da academia fala estou tomando tal coisa toma também e a gente sabe que tem por exemplo transtornos mentais decorrentes desse uso eu pensei nisso quando você fez a pergunta dessa coisa mas eu não conhecia essa expressão eu também não agora estou começando a pensar em outras coisas para falar eu estou pensando pelo menos já chega para a gente várias histórias de mercado financeiro isso é muito comum tem uso de venvance sim tem dentro do esporte de alta performance não porque eles têm muito medo de doping então é difícil o uso de medicação o que vai acontecer é o uso do anabolizante e a pessoa que está indo muito por fora e a gente tem pouquíssimo acesso a quem é essa pessoa mas no esporte amador assim gente é banalizado o uso de anabolizante as mulheres usando gestrinona para supostamente uma reposição hormonal mas na verdade para melhora de performance melhora de recuperação então tem um excesso assim é e eu acredito que isso vai ter um impacto na saúde mental dessas pessoas porque você começa a usar essa substância você quer continuar treinando em alto rendimento você começa a envelhecer e você quer continuar mantendo a melhora vai ter uma hora que vai impactar nessa saúde mental porque não vai ter mais melhora ou ela vai começar a tentar usar mais a substância para manter isso eu já vejo alguns comportamentos bem inadequados eu sou do ambiente do esporte de amador triatlon maratona você olha algumas pessoas você fala gente não está legal a relação com o esporte não está legal e já tem uso de substância então esse olhar que a gente tem que o esporte é só saúde no esporte amador eu acho bem preocupante eu tenho visto gente chega no meu consultório o atleta que não foi para o Aeromé não ganhou a vaga do Havaí e está deprimido porque ele viveu só para isso e às vezes até fez uso de substância para tentar garantir a vaga o conceito bom dia bom dia bom dia bom dia bom dia a vaga a vaga a vaga o alivíadas parece que defende defende essa proposta essa ideia mas o rendimento de o esporte de alto rendimento ele parece que coloca toda a carga de tomada de decisão de sofrimento em cima e de que se empenha em cima do atleta do atleta em um momento ao empresário que está por trás que está questionando ao a criação de um conceito de que deve ser cada vez melhor ultrapassar limites que muitas vezes são aparentemente inconcebíveis para o ser humano saudável do ponto de vista psíquico e físico não é uma toxicidade na estrutura dessas instituições e que isso vai permeando a estrutura psíquica do próprio atleta essa exigência é assim a meu ver até certo ponto abusiva de comitês olímpicos nacionais internacionais e cada vez tem uma competitividade maior ou até fazer melhorar o desempenho melhor que o outro se superar colocando em risco a própria condição física psíquica me parece que o esporte perde o sentido de esporte nesse conselho com vocês comentaram a sua respeito sim o ambiente do esporte de alto rendimento em grande parte é tóxico eu acho que as pessoas e até o cometeu olímpico internacional foi se dando conta que opa para que caminho que a gente está indo o que o movimento olímpico prevê e eu acho que por isso é tão importante a gente falar sobre saúde mental no esporte e a gente empoderar o atleta para ele escolher eu quero fazer isso ou não quero fazer isso eu estou dentro disso aqui eu aceito isso aqui ou não porque é isso que eu estou questionando tirar sobrecarga do atleta porque a estrutura que está fazendo isso não é o atleta tem que fazer algo na estrutura porque senão o atleta vai ficar sempre sempre mas se o atleta não tiver voz não muda a estrutura se o atleta falar não vou competir não muda nada enquanto o atleta estiver entrando dentro de campo e aceitando tudo isso nada vai mudar então por isso que é importante a gente também empoderar esse atleta para ele questionar se os atletas não começarem a questionar como o Bruninho está fazendo do vôlei e outros atletas questionarem as comissões e falarem gente esse calendário é impossível para a gente a gente não consegue mudar nada e aí a gente vai enfrentar dificuldades que é o que você está falando então qual é o interesse do patrocinador que a gente mude o calendário do vôlei talvez nenhum e aí a gente tem que ajudar esse atleta também a se fortalecer para ele ter voz nesse ambiente enquanto ele é esse ser soldado que respeita só o treinador e não tem essa autonomia para falar o que eu quero e o que eu não quero a gente não vence esse ambiente eu queria posso fazer uma pergunta o que você vai falar não, não prioridade é é da plateia eu queria comentar em cima disso que o Dorito colocou dessa toxicidade do ambiente do alto vendimento porque obviamente as pessoas que estão ali já são selecionadas você não vê um esquizofrênico você não vê uma pessoa com transtorno obsessivo combustível grave ou imaginar que talvez o Nadal seja um toque leve toque funcional mas você não vê esses caras já foram selecionados não estão lá então a causalidade biológica da doença talvez não esteja tão presente aqui então é muito mais o ambiente o entorno as seleções dos desafios que acabam sendo o principal desencadeador da doença mental já saber se vocês concordam com essa ideia tem um outro aspecto que eu queria lembrar que me ocorreu ouvindo os comentários o que vocês falaram o automobilismo teve uma situação muito até de uma certa forma parecida com essa na ocasião da morte do Senna vocês lembram que os piloto estavam se recusando a correr por conta de situações adversas do mundo todo o contexto de risco então eles percebendo já tinham corrido outros acidentes inclusive outros acidentes graves fatais então eles estavam contestando esse ambiente como sendo um ambiente muito nocivo para o esporte e não deu outro acabou acontecendo uma tragédia então eu acho que alguns elementos que fazem parte dessa história tem de fato que você revista mas acho que é muito pouco provável que isso aconteça né é o que eu ia falar já tem um bote já tem marca mais rápida que o bote você imagina o que isso acontecer né eu ia perguntar para a Carla mas comentando sua pergunta eu tenho a impressão seguinte por que eu acho que é improvável isso acontecer eu particularmente eu vejo o atleta como alguém que está fazendo um sacrifício pela sociedade quando a gente vai visitar o Coliseu lá em Roma e a gente vê aquele cenário em que as pessoas morriam e o público se divertia com aquilo eu fico pensando que o esporte evoluiu mas não muito porque o esporte de alto rendimento ele não é saudável né todos saem só ver os tenistas aí né todos saem arrebentados fisicamente tudo bem alguns saem milionários mas psicologicamente também alguns né então eu vejo que na minha percepção é quase como se o atleta ele fizesse como se fosse um sacrifício em nome da diversão da sociedade isso numa dimensão obviamente mais simbólica né então por isso que eu acho pouco provável mas a Carla que conhece melhor o assunto o que você acha desse jeito eu estou exagerando eu acho assim do contato que eu tenho com os atletas tá e eu trabalho com atleta bem top né com a viadade com a medina com os meninos do automobilismo eles não tem a dimensão é muito doido eles não tem a dimensão do papel que eles tem pra sociedade a Bia tá super assustada de chegar no lugar e as pessoas Bia Bia nossa você é minha inspiração assim ela tá tentando se proteger disso e na cabeça dela é assim eu amo tênis eu só quero jogar tênis eu só quero jogar tênis se eu ficar milionário ou não se eu ficar ah vai ser até legal mas eu amo isso aqui isso me faz tão feliz que eu só quero ela não tem a menor noção do impacto que ela tem eu não acho que ela joga pra divertir as pessoas eu acho que ela joga pra se divertir pra se sentir competente ah não, não mas eu não tava pensando na cabeça certa eu tava pensando no nível simbólico óbvio que o esporte dela é um show né então a gente assiste a gente torce mas eles não tem a menor noção eles fazem aquilo ali porque eles gostam e óbvio eles foram treinados né pra fazer o melhor e pra competir e pra achar que aquilo ali e ser recompensado por ser o primeiro lugar né o Bruno Fratos desde adolescente ele falou que ele ia ser campeão olímpico e ele acha que todo mundo que não é primeiro lugar é perdedor e isso tá na cabeça dele e na crença dele é o jeitinho que ele foi educado o esporte vai olhando desse jeito mas eu acho que eles não tem essa noção do impacto deles ainda bem né se eles tivessem eles vão jogar eu concordo essas são são recessões essas pessoas são muito fora da curva essas pessoas agora tem um número enorme de pessoas que não chegam ali e aí sofrem não sei se você tem idade suficiente pra ter conhecido o Kanishi Sato não alguém conheceu o Kanishi Sato? o Kanishi Sato era um treinador de datação da faculdade de medicina e tem um busto dele de bronze na piscina da atlética o que o Sato falava era o seguinte eu treino vocês mas eu não gosto de competição porque tem um vencedor e sete perdedores na raiva é mais ou menos isso o cara que ganha vai se dar super bem geralmente a não ser que entre em uma situação de estresse mas a maioria vai acabar frustrado vai acabar isso exatamente então acho que isso deve ser pesado também né tem uma incoerência né no esporte olímpico porque você você só premia os primeiros mas você também está falando de igualdade e de né tem uma incoerência que ela é persistente eu acho que a gente só tem esse número de transtorno mental porque o atleta vive essa incoerência porque ele está sob efeito dessa pressão porque ele está competindo o tempo inteiro e eu acho que não é só no esporte se a gente olhar para a nossa sociedade para a área de vocês também tem essa competição de alguma forma quando eu penso no sacrifício é justamente nessa ideia o esporte de alto rendimento ele não é saudável ele promove a saúde mas fisicamente e psicologicamente ele não é saudável é que ele simboliza algo que faz com que a gente queira fazer esporte e passar igual a eles mas eu acho que eles é nesse vídeo que eu vejo o sacrifício o sacrifício para mim está nisso mas obviamente que eles estão lá porque querem e às vezes nosso trabalho é redução de dano então assim o que eu posso fazer com essa pessoa que já vem dessa história que já está vivendo tudo isso como eu posso reduzir o dano que esse ambiente causou nessa pessoa né então que bom que a gente pode falar sobre isso não existia há algum tempo atrás ninguém falando sobre saúde mental no esporte queria agradecer e também transmitir os agradecimentos aqui do Youtube que foram postados Gustavo também do professor Eurípides que está assistindo a gente por vídeo nosso professor por favor ele ficou quieto né tem que descansar sim obrigado a todos obrigado obrigado